Boa tarde, quero agradecer a Rafa pelo convite feito para participar desse vídeo, falando sobre o final, o que eu estou achando, o que nós motociclistas estamos achando sobre o final do Imperial MotoFest. Bem, eu frequento o meio motociclístico há mais ou menos uns 26 anos, e o Imperial eu frequento, não desde o início, mas há muito tempo. Então eu tenho uma experiência vasta nesse meio, principalmente no Imperial, onde as coisas são muito caras, a hotelaria não ajuda, não colabora, pelo contrário, aumentam-se as diárias, e as pessoas que não conseguem ficar no camping, ou não podem ficar no camping, não tem condições de ficar, também não tem condições de pagar uma diária caríssima, porque lá é tudo muito alto, muito caro. Quer dizer, o que ficou, eu acho que, acho não, tenho certeza, que o que colaborou para o final desse evento fantástico, que é o Imperial MotoFest, foi a falta de parceria. Ou seja, os motoclubes, associação, eu estou falando assim, pelo Arlindo, que é a pessoa que eu conheço, que eu tive muito contato, não estão tendo apoio nenhum, eles não estão sendo abraçados. O que eles mais precisavam, o que eles mais precisam no momento, é de parceria, e isso não está acontecendo, infelizmente. Eu frequento o Imperial MotoFest há muitos anos, eu vou repetir, não desde o início, mas deu para perceber e para ver que o empenho é tão grande, que nem atenção eles conseguem dar para a galera, porque eles estão sempre empenhados para que o camping funcione de forma fantástica, o café da manhã é maravilhoso, tudo, tudo às mil maravilhas. Eu também posso falar também em nome da galera que promove as bandas, porque meu nome é Cris Titânia, e por conta desse apelido Titânia, é que eu fiquei muito tempo na Banda Titânia, então a Banda Titânia frequentou alguns eventos também, e nós fomos muito bem recebidos, a estrutura é fantástica. E como é que a gente está recebendo? Como é que todos nós motociclistas estamos recebendo essa notícia? De forma triste, porque o motociclismo, o motociclista, ele gosta de viajar, ele gosta de estrada. E Petrópolis e o Imperial MotoFest proporcionava a todos nós a oportunidade de esparecer, de viajar e de ver a natureza, ter o contato com a natureza, tanto na ida quanto na volta. Mas isso aí agora foi impossibilitado pela falta de parceria, pelo abraço que a prefeitura tinha que dar, que a rede hoteleira, que os restaurantes, os bairros, ninguém está dando esse apoio, tá? E a gente está muito triste por conta disso, tá? E as bandas também, que é menos um evento. Menos um evento para as bandas se apresentarem e mostrarem o seu trabalho, tá bom, gente? Então fica aqui a minha nota de tristeza com relação a esse fim, desse evento fantástico. Um abraço a todos. No final de semana estaremos, já 28 de janeiro, no Legião Laranja. Eu vou fazer o alocção lá, tá? Espero receber vocês lá. Sítio Ferraris, localizado próximo à Unig, Faculdade Unig, na Estrada de Madureira. Tamo junto sempre, tá bom, gente? Vamos torcer para que esse evento possa acontecer novamente, possa renascer nas cindas, para que a gente possa ser feliz novamente. Um abraço.